Gente, aconteceu um acidente no final de semana também ali na Avenida Frei Guilherme Maria, onde um rapaz aí, completamente alcoolizado, teria perdido o controle do seu palio e colidido contra um poste. As imagens pra você na NPTV, inclusive, recebemos aqui no WhatsApp da NPTV, certo? E você acompanhando a notícia do jeito que ela acontece aqui no programa Tribuna NPTV. Olha só, rapaz perde o controle de veículo e colide contra a poste em Santo Antônio da Platina, gente. E você que tá acompanhando a NPTV, eu não sei se o rapaz tá assistindo aí a notícia agora aí, ele ficou meio bravo lá com o nosso representante, o nosso enviado da NPTV lá, queria tomar o celular do rapaz lá e tudo mais, queria criar confusão, mais confusão do que ele já tinha criado já. Olha só o vídeo pra você com exclusividade, quero agradecer o nosso enviado, inclusive, que mandou pra gente aqui o vídeo aqui do nosso grande parceiro Fábio também, sempre mandando conteúdo no grupo da NPTV aqui, certo? E olha só, estrago, né gente? Um palio aí que a gente tá vendo aí na tela da NPTV pra você. Olha só a pancada no poste, no meio, no canteiro, hein gente? E ó, pra errar ali a largura daquela rua ali, hein gente? Tem que tá bem louco, não é verdade? Aí a polícia militar esteve no local lá pra realizar os atendimentos, inclusive teve até que segurar o rapaz lá, porque ele queria confusão lá com o nosso enviado lá, tá? Pra você registrar mais essa notícia aqui no nosso programa Tribuna NPTV, beleza?